O que é que você está fazendo? O que é? Não? O que é? Apo não, mas o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Apo não, mas o que você está fazendo? Você está fazendo o seu nome. Como você está? Você está me preocupando. Eu estou aqui. Obrigado. Você está aqui. Ah... Eu estou aqui. Kido, eu gostaria de fazer o que você quer fazer. Não. Isso mesmo? Então, o que é isso? Eu acho que é uma família de medicina e de seus familiares. Eu não posso ganhar. É isso mesmo. Eu acho que você precisa de uma mensagem no juro. Eu não tenho nada de mim. 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 Eu deve ter mais 갑ada. Eu vasto. Eu sou um procurado. Eu tenho cuidado. Mas eu tenho o certo para esclarei sentados para meários. Eu não quero amarecer ainda. Fastei operação de defemate É o que eu quero dizer... O que você pode ser que você está na video, e que você está morto? O que você pode escolher? Você não vai se matar, eu vou se manter a essa... Não é que eu sou o que eu estou dizendo, eu vou dizer. Mas eu vou dizer o que eu estou dizendo. Mas eu vou dizer, o que eu vou dizer é que... Eu tenho uma vida de todos os inimigos que eu vou me amar. E eu vou me matar... O que você falou com o Ixnose? O que você falou com o Chalul? O que você falou com o Chalul? O que você falou com o Chalul? Não tem nada de dizer. Não tem nada de me preocupar. O que você vai fazer? Você é o Addeck 9. Mas não tem nada de matar. O que você disse? O que você falou com o Chalul? Mas não tem nada de matar. Eu a peço de você. Não tem nada de matar, não tem nada de matar não. O que você falou com o LL? Quer dizer, você não tem que vencer para nós. Então, você tem certeza de que você tem que vencer. Ou seja, você tem que vencer. Você tem que vencer, mas você tem que vencer. Você tem que sentir que você tem que vencer. Você não tem que vencer. É isso aí, Jai Gami. Eu tô falando assim. Fum, eu vou deixar de ver. Você vai se torcer para o lado certo e se torceria para você. Você vai ganhar o preço. E que eu acho que ainda não há de fracassar. Você vai me dizer que você vai se torcer. Não é ainda, Yagami. Eles estão meusando. Se você não me engana. Se você não me engana, se você não me engana, se você não me engana. É uma coisa que eu não me engano. Vamos lá. Você não vai me enganar? Não vai me enganar. Então vamos lá. Se você não me engana, se você não me engana. Não vai me enganar. Não vai me enganar. Você não vai me enganar, você vai me enganar? Foshino. Não vai me enganar, não é o que eu não me engana. Eu... Eu... Eu só vou me enganar. Eu fiz um dos me enganar. Você vai me enganar agora? Estou demais! Então, se você quiser ver, você vai chegar novamente. Se você quiser, eu vou colaborar com você. Eu não estou esperando. Obrigado. Obrigado.